Olá e bom dia. O meu nome é Jordan Brasher e eu sou professor de Geografia na Columbus State University, no estado de Georgia, Estados Unidos. Nasci e cresci nos Estados Unidos, então peço paciência pelos erros que cometer em português. Tive o privilégio de passar quase um ano no interior de São Paulo, de 2018 a 2019, na cidade americana, aprendendo sobre a cultura brasileira, a língua portuguesa, e fazendo a minha tese de doutorado sobre a questão dos símbolos confederados. Trabalhei com o pessoal da Fraternidade e Descendência Americana e também com o movimento negro. O meu objetivo era entender como a memória dos Estados confederados, que sucederam nos Estados Unidos em 1861, tem se implantado no Brasil, um país que de um lado está muito diferente dos Estados Unidos, mas do outro lado tem vários problemas semelhantes em relação ao tratamento de negros e os descendentes dos escravizados. O meu objetivo hoje é compartilhar um pouco do que eu aprendi com minha pesquisa e colocar a questão dos símbolos confederados em espaço público, num contexto histórico e político. O meu lugar de fala é como um estrangeiro, branco, sulista, que passou quase a vida toda no sul dos Estados Unidos. Eu sou descendente de soldados confederados, de pessoas implicadas no tráfico e escravização de seres humanos. Também eu sou professor, com uma perspectiva crítica sobre meu próprio país, a minha própria herança, que sonha e luta por um mundo melhor, os Estados Unidos melhor e um Brasil melhor. Onde todos estejam protegidos, sem fome, sem violência e sem racismo. Tenho convicção que para conquistar este objetivo, o Brasil vai ter que deixar de seguir o caminho do meu país e forjar-se o próprio, sem o símbolo confederado hasteado. Vou explicar porque, na minha opinião, como descendente confederado e professor de perspectiva crítica, que tem passado muitos anos estudando este assunto, o símbolo confederado não deve ser defendido de forma alguma, tanto nos Estados Unidos, como no Brasil, nem no mundo todo. Em primeiro lugar, é impossível defender o símbolo confederado, sem fazer apologia à escravização. Vocês já devem ter ouvido a perspectiva da fraternidade-descendência americana, que tem usado o mesmo discurso desde pelo menos 2017, quando aconteceu o primeiro debate com os representantes do movimento negro da tragédia de Charlottesville. Para quem não conhece, houve um protesto contra a retirada de um monumento confederado que culminou em um ataque cometido por um supremacista branco que matou a contra-manifestante Heather Heyer com um carro. A questão da retirada dos monumentos confederados chamou a intenção do mundo e motivou o debate entre o movimento negro e a fraternidade no mesmo ano. A fraternidade insistiu neste debate, que foi gravado e postado no YouTube, em repetir duas falsidades sobre os confederados que quero reconhecer e refutar hoje com evidência. A primeira, que a guerra civil no meu país não teve motivo de preservar a instituição da escravização, mas sim para preservar a soberania dos Estados. A segunda falsidade, que o símbolo confederado começou como um símbolo neutro, de herança sulista, que foi apropriado por extremistas e as cistas nos Estados Unidos. Além disso, utilizando o meu próprio trabalho como ponto de referência, quero apontar a necessidade de que a região de Santa Bárbara do Oeste enfrente a história dos confederados e a violência em que a existência dos confederados sempre foi baseada. A minha opinião é que a memória confederada está em um momento de crise global e que a região de Santa Bárbara do Oeste tem, agora, uma oportunidade de rejeitar a supremacia branca e contribuir com a construção de uma sociedade em que todos sejam respeitados. Afinal de contas, como podemos construir um mundo sem violência, sem fome, sem racismo, com justiça estrutural para todos, sem pelo menos retirar símbolos de discriminação do ambiente público? A primeira falsidade a se converter é esta ideia que a Guerra Civil Norte-Americana não teve a intenção de manter a instituição da escravização. Teve, sim. Em ponto de fato, os próprios Estados confederados falaram abertamente que o motivo foi, sim, manter a escravização. Embora o país inteiro, não somente a parte do sul, fosse racista, a mão de obra escravizada era o modo de produção econômico, principalmente no sul dos Estados Unidos. Estados confederados lançaram documentos que declararam o motivo de secessão, como Mississippi e Texas, por exemplo. Na verdade, dos 11 Estados que se separaram da União e tornaram-se Estados confederados, quatro emitiram declarações falando sobre suas razões para se separarem e entrarem na guerra. Siga o texto do documento aqui, Declaração das Causas que Justificam a Secessão do Estado do Mississippi e da União Federal, que dizia assim, Gatilho, discurso racista. Nossa posição é completamente identificada com a instituição da escravidão, o maior interesse material do mundo. Seu trabalho fornece o produto que constitui as maiores e mais importantes partes do comércio da terra. Estes produtos são peculiares ao clima beirando as regiões tropicais, e por uma lei imperiosa da natureza, ninguém além da raça negra pode suportar a exposição ao sul tropical. Estes produtos tornaram-se necessidades do mundo, e um golpe na escravidão é um golpe no comércio e na civilização. Esse golpe há muito tem sido destinado à instituição, e chegou ao ponto de alcançar sua consumação. Não havia outra alternativa senão a submissão aos mandatos de abolição ou a dissolução da União, cujos princípios haviam sido subvertidos para resolver a nossa ruína. Fim. O documento do Texas teve uma declaração parecida também. As palavras de Alexander H. Stevens, vice-presidente dos Estados Confederados, disse também Estes exemplos deixam muito claro que a causa política da guerra civil e a raiz histórica do significado do símbolo confederado era a questão da escravização e a manutenção dela. Historiadores profissionais estão unidos neste ponto de fato. Agora já deve estar claro que o símbolo nunca foi tido como um símbolo neutro de herança, mas sempre tem carregado um cargo politizado de supremacia branca e escravização. Eu também quero deixar muito claro que este símbolo nunca foi apropriado por extremistas como Dylann Roof, que matou nove pessoas negras numa igreja em Charleston, South Carolina, depois tendo postado online o seu manifesto supremacista. Como a fraternidade-descendência argumenta. Na verdade, o símbolo confederado tem uma longa história supremacista por trás que pode ser rastreada do momento da abolição até hoje. Por exemplo, durante o período da história dos Estados Unidos, conhecido como o Movimento pelos Direitos Civis, na década 50 e 60, o símbolo confederado surgiu de novo como um símbolo de resistência à integração das raças nos espaços públicos. Por exemplo, veja estes alunos brancos na Universidade de Mississippi que levantaram a bandeira confederada em 1962 em revolta contra a admissão do primeiro aluno negro a integrar e estudar na universidade. No mesmo ano, o símbolo confederado foi adotado também pelo partido segregacionista que elegeu George Wallace como governador do Alabama. Wallace é conhecido por seu discurso segregacionista que ele elaborou depois de ser eleito pela maioria dos votos segregados do estado de Alabama. Falando assim, segregação agora, segregação amanhã e segregação para sempre. No exemplo mais recente, no ano 2015, o então presidente Barack Obama foi recebido em Oklahoma com bandeiras confederadas, entendida pelo público americano como um símbolo de repúdio contra o primeiro presidente negro do país. Também, no ano passado, quando mais de duas mil pessoas invadiram o Capitólio americano para tentar derrubar a eleição, a bandeira confederada podia ser vista hasteada. Ao longo da história, desde a Guerra Civil, durante as décadas 50 e 60, durante o movimento pelos direitos civis, e até hoje o símbolo confederado tem sido usado não somente por extremistas em grupos pequenos, mas sim pelas pessoas, pelos grupos, pelos partidos políticos que mais oprimem o povo negro. pela mesma razão que o genocídio contra os judeus não pode ser desassociado da swastika, mesmo que a swastika tenha começado como um símbolo com sentido diferente de origem na Índia, o racismo contra os negros não pode ser retirado do símbolo confederado. Em relação aos resultados da minha própria pesquisa, o que surgiu em primeiro lugar é o fato que a maioria das pessoas com quem eu falei na região de Santa Bárbara do Oeste e Americana não conhecem muito da história dos confederados. Muitos ligam a história dos confederados com a história dos Estados Unidos em termos gerais, mas não sabem que os Estados confederados lutaram numa guerra, sucederam contra os Estados Unidos, numa guerra que teve o motivo de defender a escravização como o modo de produtividade econômico do Sul. Outros, como os membros da fraternidade, insistiam que os confederados lutaram para defender a soberania dos Estados contra o governo federal. Mas temos que lembrar que os próprios Estados confederados admitiram que o motivo de querer soberania até o ponto de guerra foi para manter a habilidade de continuar escravizando o povo negro, nunca foi somente um desacordo abstrato de filosofia governamental sem contexto histórico e político. A minha pesquisa focou na comemoração dos confederados em duas áreas, o Museu da Imigração e a Festa Confederada. O museu representa a história da imigração confederada com sentimentalismo, que ignora o contexto de escravização e perseguição dos indígenas, que faz parte do contexto histórico e político da imigração. Por exemplo, o museu enfatiza as experiências das imigrantes confederadas e conta a história da imigração do ponto de vista dos descendentes confederados. O texto do museu se refere aos confederados como pioneiros corajosos que abandonaram sua própria terra na América do Norte, depois de serem derrubados na Guerra Civil, seguindo seus instintos pioneiros em busca de novas oportunidades numa terra deserta, apagando a vibração das comunidades indígenas. A terra nunca foi deserta. O não é discutido no museu também, mas o que o trabalho da historiadora brasileira Luciana Brito, Luciana da Cruz Brito, e do economista Cílio Antônio Alcântara da Silva deixa muito claro é que a seleção do Brasil como a nova destinação teve a ver com o fato que a escravização ainda era legal na época da vinda. Recomendo muito estes trabalhos aqui. Embora que não seja correto para dizer que o desejo de continuar a praticar a escravização foi a única motivação para escolherem o Brasil como o seu novo lar, cartas e diários confederados enviados para familiares e para os consulados brasileiros perguntando sobre as condições de escravização no Brasil mostram que, pelo menos por alguns migrantes, pelo menos por alguns migrantes, o desejo de reinserir por cima de uma hierarquia racial e continuar praticando a escravização teve algum papel em sua motivação para migrar ao Brasil, sim. Mas, infelizmente, o Museu da Imigração não aborda estes assuntos. Em ponto de fato, o Museu só menciona a escravização uma vez. Uma foto retrata um homem escravizado com a descrição escravo embaixo, sem discussão nenhuma sobre a vida dele, o que sabemos ou não sabemos da vida dele, e sem discussão sobre o contexto histórico e político racista em que se torna toda a história da imigração dos confederados. O outro foco da minha pesquisa era a festa confederada. Pesquisei a história da festa como registrado em materiais das fontes-arquivos e aprendi que a festa foi cancelada em vários momentos desde os anos 2000, que revela as prioridades e compromissos políticos dos organizadores. Eu também entrei na festa em 2019, observei as atividades e troquei informações com os participantes para entrevistá-los e registrar suas reações à festa depois do evento. O resultado desta pesquisa é o seguinte. A festa foi cancelada pelos seguintes motivos. Em 2003, para reverenciar a guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Em 2010 e 2011, foi cancelado também para aumentar a segurança depois de um incidente de violência entre skinheads. Mas o evento nunca foi cancelado depois da tragédia de Charlottesville em 2017. Em 2017, o debate entre o movimento negro e a fraternidade, mesmo que o movimento tenha mostrado durante o debate a ofensa que o levantamento dos símbolos causa para a comunidade negra. Mas nunca foi cancelado depois disso. Nem foi mudado de jeito algum. Dá para ver, seguindo esta imagem do jornal, que os organizadores da festa cancelaram o evento em 2003 depois que o exército dos Estados Unidos invadiu o Iraque. O líder da fraternidade falou ao jornal que não houve clima para a festa por causa da guerra. Isso não é motivo de compromisso político declarado? E quais são os tipos de violência aceitável em associação dos símbolos confederados? A seletividade de cancelamento mostra os compromissos políticos dos organizadores e desmente a fala dos organizadores que a festa é somente um evento familiar sem nenhum compromisso político. também aprendi que houve tensão racial na atmosfera da festa tanto pelos participantes dos eventos da festa quanto pelos turistas que entraram para curtir o evento. Por exemplo, uma participante da festa que contou a sua experiência como mulher negra turista na festa é a primeira coisa que eu noto sendo negra acho que é automático a gente sempre faz isso quando você entra num evento você olha bom, sou a única negra quando eu entrei eu vi um monte de brancos aí eu pensei tá, sou a única negra aí eu vi uma outra mulher negra muito longe ela estava sentada bem no cantinho pensei ah, tem mais uma aí depois eu vi uma outra mulher negra e as pessoas que estavam trabalhando na festa os seguranças muitos deles eram negros mas de participantes da festa eram muito poucas pessoas eu vi duas mulheres então eu fiquei um pouco tensa por causa disso e também um dos músicos o homem branco que participa dos eventos da festa também contou um certo desconforto com os eventos ele contou assim pra mim são sentimentos contraditórios sabem eu sinto um desconforto não por mim eu sinto um desconforto quando eu penso quando eu uso da empatia pra me colocar no lugar de quem sofre com isso então de vez em quando apesar da felicidade de poder tocar música pra o pessoal apesar de todo mundo estar se divertindo tem esse certo desconforto também e na parte do cemitério eu lamento que os meus antepassados tenham lutado com visões erradas defendido defendendo um lado errado da história agora uma bandeira enorme pintada no chão já complica um pouco mas não é uma resposta simples é uma mistura de sentimentos tem momentos que eu estou feliz eu estou satisfeito do que eu estou fazendo lá na festa tocando música mas tem estes momentos de desconforto também as perspectivas destes participantes capturam uma certa tensão na atmosfera da festa que está ligada à celebração dos símbolos confederados quem conhece um pouco da história dos confederados e a ligação dela com a escravização já sente um desconforto ao entrar num espaço que celebra a herança confederada sem sensibilidade ética como se fosse uma festa alemã tipo Oktoberfest com uma swastika hasteada e pintada no palco vamos resumir A guerra civil foi a causa principal teve a causa principal de manter a instituição da escravização os próprios estados confederados admitiram abertamente isso que a mão de obra escravizada era a pedra fundamental sobre a qual o mundo confederado repousava O símbolo confederado nunca foi um símbolo politicamente neutro de herança Nos últimos 150 anos desde a guerra civil ao longo do movimento pelos direitos civis e até hoje o símbolo tem sido usado por pessoas movimentos e partidos políticos que mais oprimem o povo negro na região de Santa Bárbara do oeste e americana de acordo com a minha experiência poucos conhecem bem a história brutal por trás do símbolo confederado como eles podem saber sem fazer a sua própria pesquisa o museu da imigração não retrata a questão de forma transparente ele só menciona a escravização uma vez num cantinho escuro do museu a festa confederada também tem seus problemas ela pode ser cancelada pelos organizadores para reverenciar a invasão do Iraque mas nunca foi cancelada para repensar como retratar seus antepassados e suas tradições na verdade meus antepassados minhas tradições sem fazer homenagem à escravização depois de toda a violência da tragédia em Charlottesville chegou a hora para repensar a festa até atraiu os skinheads extremistas que acabaram fazendo uma briga com uma incidência de esfaqueamento em 2010 como descendente de confederados sulistas e como professor e pesquisador que tem estudado este assunto muito ao longo da minha carreira acadêmica exorto a Câmara municipal apoiar qualquer medida que restringe o uso deste símbolo discriminatório no espaço público especialmente numa festa que deve ser um ambiente de alegria não de discriminação todos todos podem ter direito às suas tradições mas tem que ser com humildade e respeito pela história e na minha opinião sem símbolos de opressão se tiver alguma dúvida ou entrar em contato comigo você pode me mandar um e-mail pesquisaconfederada arroba gmail.com ou também pode me achar lá no twitter arroba jpbresher tá bom muito obrigado pela atenção são